Oi gente linda que me assiste, nesse canal desvendará os 13 mitos sobre os cães. Pois se você acha que já sabe de tudo sobre o seu cão, aqui você descobrirá como realmente ele é. Você já se perguntou, por que seu cão arrasta o traseiro no chão? Você acha que ele faz isso, porque ele não é bem comportado? Então assista esse vídeo até o final e descubra a verdade sobre esses mitos e muito mais nesse vídeo. Os cães que arrastam o traseiro no chão, faz isso por falta de um treinamento rígido, ou será um problema de saúde? Se você acha que é um problema de saúde, você acertou! Para muito de nós isso parece estranho e talvez até engraçado. No entanto, esse comportamento não tem nada a ver com o fato do seu cachorro não ter boas maneiras. Mas na verdade em 99% das vezes, isso significa que seu cão tem um problema de saúde. Podem ser parasitas ou as glândulas anais dos animais estão cheias e inflamadas. Isso indica que seu cão precisa ser tratado o mais rápido possível por um veterinário. O cocô de cachorro é fertilizante. Esse é outro grande mito, que o cocô de seu cachorro deveria ser bom para fertilizar plantas. Não só esse mito é falso, mas foi cientificamente comprovado que o cocô do cachorro faz exatamente o oposto no seu jardim. Embora o cocô de vaca seja um ótimo fertilizante para as plantas, o cocô de cachorro não deve de forma alguma ser usado para esse fim. A razão para isso é que uma dieta de um cão é muito rico em proteínas, resultando em fezes muito ácidas, o que não é um ambiente adequado para o cultivo de plantas. A boca de um cão é mais limpa que a boca de um ser humano. Também parece haver um equívoco, pois as bocas de humanos e cães abrigam muitas bactérias. Os cachorros não têm o hábito de cães terem seus dentes escovados pelos seus tutores, e eles às vezes comem da lixeira. E você sabe exatamente onde mais eles colocam a boca. Essas devem ser razões fortes o suficiente para desmascarar o mito de que a boca de um cachorro está mais limpa, mas se você ainda não está convencido. Saiba também que 80% a 90% dos cães com mais de 3 anos de idade têm algum tipo de doença periodontal. Certamente algo a considerar antes de deixar seu cão lamber o seu rosto da próxima vez. A saliva de um cão tem qualidades curativas. Como os cães tendem a lamber suas feridas, supõe-se que a saliva de um cão tenha qualidades curativas. No entanto, não é necessariamente a saliva que acelera o processo de cicatrização, pois, ao lamber suas feridas, eles estão realmente tentando remover as sujeiras, os detritos e quaisquer objetos estranhos que possam estar na sua ferida. Mas lembre-se, a boca de um cão está cheio de bactérias. Então, deixar ele lamber suas feridas, acaba atrasando o processo de cicatrização. E pode até causar, uma infecção. Então o melhor é impedi-lo de fazer isso. Deve-se usar uma coleira especial, em volta do pescoço dele. Os cães comem grama porque estão com problemas estomacais. Pode ser uma surpresa quando você vê seu cachorro comendo grama como uma vaca, você pode até ficar preocupado. Ninguém sabe ao certo, porque os cães comem grama, mas existem várias teorias para esse comportamento estranho. Embora algumas pessoas acreditem que é para aliviar uma dor de estômago, algumas pensam que é para ajudá-los a vomitar, quando se sentem mal. E outra teoria, é que os cães gostam do sabor da grama. No entanto, não há realmente nenhuma evidência científica para apoiar essas teorias. Mas sendo por qualquer motivo, se seu cão está mastigando o gramado de vez em quando, saiba que esse comportamento estranho não é realmente um problema grave. Apenas certifique-se de que a grama que seu cão está comendo não tenha pesticidas. Então se você se interessa por conhecer mais os animais, se inscreva, compartilhe, comente, eu adoro animais, e curte, para eu saber que você está gostando do conteúdo deste canal. E sem mais delonga, vamos continuar, e o próximo é. Quando o cachorro boceja é porque está com sono. O seu cachorro, pode estar sonolento, pode parecer que ele está prestes a tirar uma soneca ou que está entediado. Mas ao contrário dos humanos, os cães não bocejam porque estão com sono. Eles tendem a bocejar por diferentes razões. Ao bocejar o cão está realmente preparando seu corpo para uma ação, pois os seus pulmões se enchem de ar, o que aumenta o fluxo de oxigênio para o cérebro. Isso também fará com que o coração do cão, bata mais rápido. Então, quando um cachorro boceja, ele pode estar animado e esperando para fazer alguma coisa. Mas também pode ser um indicador de ansiedade e estresse que quase sempre é acompanhado por outras formas de linguagem corporal. O nariz frio e úmido de um cão, é um sinal de boa saúde. Isso também é um mito. Embora, o focinho muda naturalmente de úmido e frio, e de seco, várias vezes durante o dia, dependendo das suas atividades. A maioria das vezes, o nariz estando seco, se torna completamente normal. Isso pode significar que o seu cachorro acabou de acordar de uma soneca, perto de um aquecedor, ou ele pode ter dormido ao sol e só precisa beber um pouco d'água. Mas se o nariz seco do seu cão, parecer preocupante, e ele estiver realmente doente, você notará imediatamente uma mudança em sua rotina diária, nas suas atividades e também no seu apetite. Essas observações irão ajudar você a detectar um problema real. Dar banhos mais frequentes em seu cão é o melhor a fazer. Não há nada melhor que abraçar o seu cachorro recém-banhado. Você pode até pensar que banhos frequentes seriam melhores para o seu cão, no entanto isso não é necessariamente uma verdade. Pode parecer lógico, que a única maneira do seu cão ficar cheiroso é ele tomar mais banhos. Mas isso pode ser prejudicial para o seu cachorro. Pois os veterinários não recomendam banhar seu cão diariamente ou mesmo uma vez por semana. Isso pode causar na pele dele uma irritação ou uma pele seca, causando descamação forte e vermelhidão pelo corpo. Embora que uma lavagem frequente possa ser diferente de cão para cão, uma boa regra a seguir é dar banho nele a cada quatro semanas. Isso não apenas para manter a pelagem limpa, mas também permitirá que o óleo natural da pele se espalhe para um melhor condicionamento dos seus pelos. Faz mal ao cão, colocar roupinhas neles. Você provavelmente já viu cães andando por aí usando sapatos e outros tipos de roupas para cães. Embora a moda canina tenha se tornado uma coisa entre os donos de cães apaixonados, que gostam de vestir seus cachorros, a moda canina não é apenas moda. Pois se você levar seu filhote para passear em um clima muito quente ou muito frio, o sapato de cachorro realmente ajuda a manter suas patas protegidas. Além dos sapatos para cães, ponchos ou outros tipos de roupas caninas, também ajudam a manter seu amigo de quatro patas, aquecido durante os dias mais frios. Então colocar roupas no seu pet, se preocupando, que ele esteja confortável e também protegido. Se torna uma boa opção. E não faz mal ao seu cão. Sempre use petisco para treinar seu cão. A comida pode ser usada para motivar qualquer cachorro a aprender um novo truque. Mas você pode estar percebendo, que seu cão, não está respondendo com esse estímulo. Isso não significa que ele não é treinável, significa apenas que seu cão fica motivado por outras coisas. Nem todos os cães podem ser treinados usando um petisco como motivação. Para alguns cachorros, principalmente aqueles que recebem nutrição suficiente na sua dieta diária, são necessários mais do que alguns petiscos. Coisas como, brinquedos, elogios ou apenas algum tempo de qualidade com seu dono, os deixarão muito mais motivados. Alguns cães são realmente inteligentes e são até capazes de evitar um petisco, porque sabem que algo melhor pode estar sendo reservado. É perigoso adotar cães resgatados das ruas. Não só esse mito está longe da verdade, mas também diminui as chances de um cão que foi resgatado ser adotado. Pois o mais triste sobre esses cães que são resgatados, é o fato das pessoas simplesmente não saberem, de onde eles vieram. E a maioria acreditam, que deve haver uma razão muito ruim, que fez esse cão não ser desejado pelos seus antigos donos. No início os cães resgatados podem ser agressivos, mas na maioria das vezes isso ocorre, porque não foram treinados adequadamente, ou pior ainda, foram maltratados. Mas mesmo se um cachorro for criado desde filhote pelos seus tutores, e se ele não receber um treinamento adequado de socialização, pode ser agressivo. Então tem que dar uma chance a um cão que foi resgatado das ruas. Muitos afirmam que o cachorro que morde o seu dono ou outra pessoa, tem de dar um fim nesse cão. Os donos de cães assumem que, uma vez que um cão morde alguém, significa que é hora de colocar o seu animal para dormir. Porque isso acaba se tornando uma responsabilidade, e não pode-se ter confiança novamente nesse cachorro. Isso pode até ser compreensível. Mas ninguém realmente quer sacrificar seu animalzinho. E ninguém precisa tomar essa atitude tão drástica. Porque a agressão em cães é um problema muito tratável. Cada caso é um caso, e por isso é importante obter ajuda profissional de um especialista em comportamento dos animais, ou um veterinário. Para ajudar a determinar, o que causou a mordida do cão, em primeiro lugar, e evitar que isso aconteça novamente. A maioria das vezes, um cachorro recorrerá a mordidas quando se sente ameaçado. Não apenas porque ele sente vontade. Acredita-se também que muitos donos de cães não permitam que seu cachorro se escondam quando estão com medo. O cão então é forçado a sair do esconderijo e tem que enfrentar seus medos. Mas isso na verdade causa mais danos à saúde mental do seu animal. Isso afetará negativamente seu relacionamento com seu cão. E ele desenvolverá problemas de confiança, e com isso ele poderá tentar se defender, sendo agressivo. Portanto, se você quiser ajudar o seu cachorro a superar seus medos, é melhor trabalhar pacientemente com eles. E tente usar métodos adequados de treinamento para cães. E antes que eu fale do último mito, vou lhe pedir mais uma vez, que curte, se inscreva e compartilhe o nosso canal, para que assim o canal, venha crescer cada dia mais, e eu de antemão já deixo os meus mais sinceros agradecimento. Um ano de um cachorro, são sete anos humanos. A crença popular afirma que, um ano de um cão equivale a sete anos humanos. Aí você vai querer celebrar com um bolo, o aniversário do seu cão, então você colocará as sete velhinhas. Certo. Mas essa afirmação não é verdadeira, pois fazer essa conta matemática, não é tão simples assim. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram uma maneira de realizar cálculos. Para chegar no cálculo exato, a equipe de pesquisadores criou uma fórmula com base nas mudanças que acontecem no DNA dos cães ao longo do tempo. Na pesquisa foi usado um cachorro da raça Labrador Retriever. Com isso, acabou se descobrindo que a expectativa de vida dos cães varia de seis a sete anos para raças maiores e até 18 anos para cães menores, ou seja, eles têm uma trajetória fisiológica diferente. Usando esta fórmula, um cão de 18 anos teria 77 anos se um de 2 anos, 42 em, anos humanos. Então para descobrir a idade do seu cão, basta calcular 16, idade do cão, e adicionar 31. Confira a idade humana de cães de 1 até 10 anos de idade com base no novo cálculo. 1 ano igual a 31 anos. 2 anos igual a 42,1 anos. 3 anos igual a 48,6 anos. 4 anos igual a 53,2 anos. 5 anos igual a 56,8 anos. E assim segue o exemplo da tabela. Agora conta para mim, qual desses mitos foi novo para você? Deixa eu saber nos comentários. comentários. Eu vou ficando por aqui, e muito obrigada por assistir. Até a próxima!